Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, está escrito Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da manhã e vamos pedir a bênção do Senhor Jesus para você nesse dia Deus tem coisas grandes, coisas maravilhosas preparadas para você Então vamos orar para que o Senhor Jesus lhe abençoe Mas antes, quero desejar o meu bom dia para todos os meus amigos e amigas que acompanham aqui o nosso canal e as nossas orações Bom dia, que Deus abençoe a todos Quero convidar você, que não é um inscrito ou uma inscrita a se inscrever aqui no nosso canal Diariamente nós temos orações Nós colocamos a oração pela manhã Colocamos uma palavra ou uma oração especial à tarde E também colocamos a oração da noite Isso de segunda a domingo Todos os dias estamos aqui para ajudar as pessoas Então se inscreva em nosso canal Para isso é só clicar aqui no botão abaixo do vídeo Inscrever-se Ou se estiver aparecendo aqui do lado direito Assinar canal Agora, para você ser avisado Quando colocarmos orações Acione o sininho E você que acompanha o nosso canal E quer que outras pessoas encontrem essas orações Deixe o seu like Clicando ali na mãozinha No gostei Vamos agora falar com Deus Vamos pedir a bênção para esse dia Fique comigo aqui Até o final Da oração E você que acompanha o nosso canal Senhor nosso Deus Nosso Pai E nosso Salvador É no nome de Jesus Que nessa manhã Nós entramos na tua santa e poderosa presença E a tua palavra diz Que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que o Senhor tem preparado Para aqueles que o buscam Para aqueles que são Chamados na Bíblia De homem espiritual Aqueles que oram Aqueles que colocam O Senhor Em primeiro lugar Em suas vidas E nessa manhã Meu Deus Nós queremos e pedimos ao Senhor Que o Senhor Que o Senhor neste dia Esteja na nossa frente Que o Senhor esteja Do nosso lado Como um pai Como uma mãe Que segura pela mão O seu filhinho Que é muito inocente Que não sabe nem atravessar uma rua Mesmo que sejamos adultos E já não precisemos mais Dos nossos pais Isso não significa Que não precisamos do Senhor Precisamos sim, meu Pai Precisamos que o Senhor Venha segurar Nas nossas mãos E não venha nos deixar Tropeçar em nenhuma pedra Não venha permitir Que caiamos Em nenhuma armadilha E nem no laço Do passarinheiro Então que nesta manhã O Senhor já venha Proteger essa pessoa Que vai sair de casa Essa pessoa que hoje Trabalha Ou descansa Tanto faz Essa pessoa que tem que ir Para algum lugar Um hospital Uma consulta Visitar alguém Ir para a casa de alguém Fazer uma viagem Que o Senhor Coloque as tuas mãos E que em nome De Jesus Cristo Meu Pai O Senhor Venha dar a tua proteção Muitas das vezes Meu Deus Nós não sabemos O que fazer Muitas das vezes A gente fica Confuso Sem saber o que fazer Da nossa vida Sem saber o que fazer Diante dos problemas Não sabemos Se vamos Ou se ficamos Se seguimos O que os outros Estão falando Ou não Se é hora de agir Ou não é E é por isso Que nós oramos Nós oramos Porque o Senhor Disse que o Espírito Santo Iria nos guiar A toda Verdade Que o Espírito Santo Seria O nosso guia Ele seria Aquele que iria Falar com a gente E iria mostrar O caminho Que temos Que temos Que seguir Então Venha nesse dia Meu Deus Enviar o teu Espírito Para guiar Essa pessoa Para guiar Essa mulher Que anda Arrasada Porque o seu marido Foi embora Guiar esse homem Que está Perdido Porque a sua esposa Diz que não ama mais ele Guiar Essa mãe E esse pai Que não sabe mais O que fazer Com o seu filho Eu oro Meu Deus Pelos doentes Pela cura deles Eu oro Pelos desempregados Para o Senhor Abrir as portas Que estão Fechadas Eu oro Por esse Comerciante Empresário Esse autônomo Esse Que é dono De uma oficina Essa pessoa Que está Meu pai Passando Por dificuldades Financeiras Eu peço Que hoje O Senhor Ajude o teu povo Meu Deus E que essa pessoa Que está ouvindo Essa oração Que aconteça Um milagre Na vida dela Que aconteça Meu Deus E meu pai Um grande milagre Um grande milagre Na vida Dessa pessoa Abençoa A todos Os pedidos De oração Que são Deixados E que serão Deixados Aqui Nos comentários Aqui nos comentários Do canal Que cada pessoa Seja visitada E abençoada E abençoada Nós entregamos Esse dia Nas tuas mãos Meu Deus Entregamos A nossa família E pedimos O Espírito Santo Amém Agora Respira Fundo Diga Graças A Deus É uma Benção A gente Poder Falar Com Deus Não é verdade? Ainda mais No começo Do dia Se você Quiser Deixe Agora O seu pedido De oração Qual é a Benção Para esse dia? Qual é o Problema Que você Quer entregar Nas mãos De Deus Nesse dia? Escreve Aqui nos comentários Agora Do canal Para que eu Posso estar Orando Em particular Por você Aproveite E compartilhe Essa oração Agora Envia ela Para suas Amigas Seus amigos Seus conhecidos Essa oração E agora Que terminando Já vai aparecer Aqui Esses quadros Que são Playlists De mensagens De orações Que você Pode salvar Pode guardar Aí E pode ouvir Muita coisa Boa Para ajudar Você Que Deus Abençoe Tenha Um bom dia Abençoe 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 Abençoe